Xi Jinping desembarcou hoje em Moscou para uma visita de três dias para discutir com o presidente russo Vladimir Putin o aprofundamento da cooperação econômica e política, além de um possível apoio à guerra da Ucrânia. Como a Europa e os Estados Unidos impuseram duras sanções à Rússia, o país está mais dependente da China para exportar o gás natural e também manter a economia financeiramente viável. A visita de Xi Jinping vem dias depois do líder russo Vladimir Putin ser alvo de uma ordem de prisão internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia. Na última sexta-feira, a Casa Branca se manifestou com preocupação a respeito desse aprofundamento de laços da China com a Rússia. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, isso torna um potencial apelo para Pequim em favor de um cessar-fogo na guerra da Ucrânia a uma proposta unilateral que beneficia, inclusive, apenas a Rússia. Para mostrar imparcialidade, Xi Jinping também deve conversar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pela primeira vez desde o início da guerra, da invasão da Rússia. Isso deve acontecer provavelmente depois da viagem que Xi Jinping faz a Moscou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri